Fala, americano! O vídeo que você vai ver agora foi uma entrevista que eu participei no canal Fala Mais Podcast. É um corte, um corte relativamente longo. E se você quiser assistir o vídeo, a entrevista na íntegra, você vai lá, porque o link está na descrição aqui. Vamos ver se você gosta de conhecer a minha história, beleza? Bora pro vídeo! Então, cara, como é que você, de doutor em biologia, veio pro YouTube? Aqui onde a gente está agora, né? Mas é assim, né, cara? A vida... O que acontece na vida? É um negócio que é com todo mundo, tá? Às vezes a vida te vira do avesso. E aí você descobre que o avesso sempre foi o seu lado certo. Eu costumo dizer isso aí, porque o cara fala assim, porra, você é biólogo, você é doutor, você fez graduação, mestrado, doutorado, e hoje você apresenta vídeo no YouTube? Como é que é essa história toda? Falei, cara, tudo tem um motivo, né? Eu sempre gostei de moto, né, cara? Moto aconteceu na minha vida desde, porra, que eu tinha 18 anos, tirei minha primeira habilitação de moto e as coisas foram acontecendo, tive várias motos, surgiu a oportunidade de criar um motoclube aqui em Chapecó, né? Eu cheguei em Chapecó em 2014 pra trabalhar. Trabalhei na universidade aqui da região durante sete anos e nesse período eu conheci... Professor, professor universitário. Professor, professor universitário, dava aula no curso de biologia, dava aula no programa de pós-graduação em ciências ambientais. Tô meio perdido olhando pra duas câmeras aqui, mas é normal. É porque o cara trabalha com vídeo, né, velho? Aí o cara não se solta, fica olhando pras câmeras. Onde é que eu tenho que olhar, porra? Onde é que eu tenho que olhar, Bônia? Essa aqui não tô vendo, Bônia. Não, essa nem aparece você, pô. Ah, beleza, essa é pra você, velho. Ah, que fica cortando pra um e pra outro, tá certo. E aí, cara, veio o motoclube, veio a universidade, na universidade eu dava aula no curso de biologia, no programa de pós-graduação em ciências ambientais. E eu vim pra cá exatamente pra trabalhar na universidade, porque eu me formei na Universidade Federal de Viçosa, que é uma universidade federal conceituada em Minas Gerais. E quando eu terminei o doutorado, eu consegui uma bolsa de pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tava morando em Viçosa, que é uma cidadezinha no interior de Minas, cara, um negócio pequenininho. Falei, ó, tem uma bolsa na UFSC, que fica em Florianópolis. Falei, mas onde é que é Florianópolis? Não sabia, cara. Nem sabia. Não conhecia a região sul. Na época, não conhecia nada. Eu fiz biologia, não, geografia, né? Pois é, não, eu conhecia a região sul, mas eu nunca tinha vindo na região sul. Conhecia eu, obviamente, não sabia onde é que ficava a região sul. Por quê? Não tinha tido oportunidade de vir ainda, né, cara? E aí, bicho, rolou essa bolsa de pós-doc, eu tinha uma, na época eu morava em Viçosa, tinha uma Paraty, 90... 1996, motor AP a álcool. Você imagina. Aí embarquei os dois cachorros que eu tinha na Paraty, os móveis que dava para carregar, eu coloquei. Liguei um GPS, meia boca no celular, que naquela época... Pô, não é aquela época, 2012, né? Eu já tinha celular com internet e tal, mas não era igual hoje, né, cara? Você não conseguia ligar o GPS e usar um 3G, por exemplo. Aí fui em São Paulo, Curitiba, e fui descendo, né, cara? Cheguei em Floripa e falei, caralho, velho, que lugar louco e tal. Desembarquei os cachorros, fiquei dois anos morando em Floripa. Nesse tempo eu fui tentando concurso, concurso, concurso. Aí fiz um processo seletivo na Universidade Comunitária, lá em Chapecó. E passei, aí fui para Chapecó em 2014. Quando eu cheguei em Chapecó, aí surgiu essa ideia de comprar uma moto. Estava sem moto há mais de oito anos já, cara. E falei, vou comprar uma moto, estou ganhando a grana na Universidade. Estava solteiro e tal, vou comprar uma moto, cara. E comprei a moto, conheci uns amigos e tal, conheci o pessoal que hoje é o pessoal do Motoclube. Aí quando foi no ano 2016, dois anos depois que eu tinha comprado a moto, nós fundamos o Motoclube. E com o Motoclube, aí que entra, né, a história demora um pouquinho, mas ela chega. Com o Motoclube veio a ideia de montar um canal de motos que era exatamente para filmar os rolês que a gente fazia com o clube. Ah, vinha, vamos para a Xancherê, vamos para não sei aonde. Eu tinha um celular, eu filmava com o celular, não tinha câmera, capacete, não fazia motovlog, não fazia nada disso, né, cara. E aí eu colocava isso no YouTube para facilitar para distribuir, ao invés de você mandar o arquivo, você mandava o link, né, cara. Eu falava, vou assistir aí e tal. E o nome do canal, na época, era Diário Custom Bike Riders, que é o nome do Motoclube. O Motoclube chama Custom Bike Riders, que na tradução do português fica Pilotos de Moto Custom, né. E aí, cara, papo vem, papo vai, o canal foi crescendo junto com o clube e tal. E no ano de 2019, eu fui demitido da universidade. E aí eu fiquei assim, pô, o que eu vou fazer da minha vida agora? Tinha o canal, aí eu montei uma empresa de controle biológico de mosquitos, depois a gente pode chegar nesse ponto também. E concomitantemente com a empresa, como eu tinha tempo extra, mais do que eu tinha quando eu estava 100% na universidade, full time, né. Eu falei, vou investir no canal. E aí eu peguei essa didática da sala de aula, né, que era aquilo que eu usava para os alunos e tal, e comecei a usar para não fazer motovlog mais. Eu fazia os vídeos dentro de casa. Aí veio a pandemia junto. Aí falando sobre motociclismo. Falando sobre motociclismo, mas sempre colocando viés de professor. Então, isso foi final de 2019, fui desligado da universidade. No início de 2020, quando começou a pandemia, eu falei, cara, eu não podia sair, ninguém podia sair. A gente ficou mais de ano preso, todo mundo dentro de casa. Não podia rodar de moto direito, né, todo mundo ficou naquela nóia ali de, né. E aí eu falei, vou fazer vídeo dentro de casa. Tranquei dentro de um quarto do apartamento, fiz um mini estúdio. E ali comecei a jogar vídeo para a internet. Fazia vídeo, fazia os estudos das motos e tal. Falei, cara, esse negócio é legal e tal. E aí o canal, cara, naquela época tinha, sei lá, 500 inscritos. No YouTube. No YouTube, no início de 2020, e começou a ter um crescimento exponencial. Quando chegou no meio de 2020, já tinha uns 10 mil inscritos. Quando chegou no final de 2020, tinha uns 20 mil. Em 2021, quando chegou no final, tinha uns 40 mil. Hoje está com 60 mil. Olha só. Então, ele deu aquele crescimento, aquela crescida exponencial. E o lance aconteceu por isso. Foi, assim, uma coisa que não foi planejada de jeito nenhum, né. Mas eu acho que foi muito impulsionada por essa coisa que eu já tinha com a academia, né. Com essa questão de dar aula, com essa questão de pesquisa. Como eu coloquei isso nos vídeos, acho que o pessoal começou a gostar disso aí. Sentir confiança, né. Sentir que não só era mais um cara falando de moto, mas era um cara que estava realmente pegando material de moto, principalmente material internacional. É porque eu tenho o costume de pegar as notícias internacionais, porque elas chegam primeiro, né. Sim. Então, por exemplo, até uma revista brasileira, pegá-la de fora, traduzir e mandar para o Brasil, demora, passa dias ou até semanas. Como eu pegava direto, pego direto de fora, eu costumo antecipar muita notícia, né. Então, quando o cara solta uma notícia de uma moto que vai ser lançada, eu já soltei no canal três, quatro dias antes, até do que as próprias revistas especializadas de moto. Então, acho que isso deu uma credibilidade grande e ajudou o canal a explodir, né, cara. E é isso. Estamos fazendo essa parte aí. Tu percebe que com esse teu imediatismo, de você ser, na maioria das vezes, o primeiro que traz esse tipo de conteúdo para dentro do país, tu vê se os grandes veículos acabam se pautando no que você traz já? Cara, tem vários casos de algumas reportagens aí que o pessoal cita o canal, que eles citam como fonte a minha informação. Ah, bacana. Principalmente quando traz de fora. Não é uma coisa que ocorre todo dia, mas pelo menos, sei lá, uma vez por mês eu consigo... E muitas vezes a gente não vê também, né. De repente, depende de alguém te mandar, o cara não está antenado naquilo ali. Mas pelo menos uma vez por mês eu recebo alguma coisa de alguma revista que citou o canal, que falou, que colocou nos agradecimentos. E você alimenta o canal com que frequência? Todo dia. Todo dia tem vídeo. Hoje o canal virou uma fonte de renda, né. Hoje ele saiu de um canal amador e passou a ser um canal profissional. Você está vivendo disso, no caso. Estou vivendo do canal e eu também voltei para a academia, voltei para a ciência, né. Hoje eu estou com um projeto de... Eles chamam de pós-doutorado. Eu tenho um projeto na mesma instituição que eu trabalhava, mas agora eu não sou professor mais. Eu sou só pesquisador. Estou trabalhando só com pesquisa lá. Então, metade do tempo eu dedico ao canal, outra metade eu dedico a essas pesquisas aí. Então, tem toda essa questão, né, cara. E continuo andando de moto, né. Moto continua sendo o carro-chefe desse cara. Você falou que comprou uma moto quando você veio para Santa Catarina, Florianópolis, né. Depois do Chapecó, no caso. Você já tinha moto antes, então? Tinha, tinha. Eu comecei a andar de moto com 18 anos, né, cara. Quando eu entrei na faculdade, eu consegui um trabalho. Eu fui trabalhar de vendedor de cerveja na época e um dos requerimentos era que você tivesse uma moto. Só que naquela época não tinha moto, tinha habilitação, não tinha nada. Eu falei, cara, vocês são doidos. Vamos comprar moto. Nem sei, odeio moto, não sei o que tem. E acabei, cara. Minha mãe falou, eu tenho que trabalhar para... Tá, vou, vou comprar a moto. Comprei a moto, ela me ajudou e tal. E ali foi o início, né. Obviamente não foi uma moto de alto cilindrado que eu ando hoje, mas foi o início do motociclismo ali. Mas tu comprou a moto pela necessidade, não por vontade de... Pela necessidade de trabalho, exatamente. Ter uma motocicleta? Não, do jeito nenhum. Pela necessidade de trabalho. Só que aí, cara, eu comecei a gostar daquilo ali. E depois daquela primeira moto, eu nunca mais larguei moto até mais ou menos ali pelo ano de 2006, 2007, que eu resolvi comprar um carro. Não tinha carro, só tinha moto, na real. Aí pegou o aparatinho. Não, não. Foi bem depois. Peguei um Uno, cara. Um Uno fudidaço lá e... Bom, enfim, a história é longa, cara. A história é longa. Peguei um Fiat Uno e fiquei uns anos com ele. Depois eu peguei um outro carro. Aí só voltei para... Sei que eu fiquei uns oito anos sem moto, assim, mais ou menos. 2006 até 2012, né. Foram seis anos. Não, 2015 que eu voltei. Deu uns seis, sete, oito anos. Foram oito anos, exatamente. Aí em 2015, tu pegou a tua... Em 2015, eu entrei nas motocustom, né. Porque eu peguei uma Shadow 750. É a moto que você tem hoje. Que é a moto que eu... Não, não. É a moto que eu tenho hoje. É a moto, é o estilo de moto que hoje eu trabalho no canal, né. Porque o canal, assim como o Motoclube, ele trabalha com motos custom. Moto custom, para quem não sabe, são motos estradeiras, tá. São motos que... Certo. Elas são feitas para viajar a longa distância. Ofrece um pouco mais de conforto, no caso, né. Exatamente. Elas são feitas para longa distância. Elas são motos mais confortáveis, igual você falou. Entendeu? Não são as mais confortáveis, né. Elas são as mais confortáveis, mas são motos confortáveis, né. Se você comparar com a moto de trabalho, por exemplo. Um cara que entrega pizza a uma motocustom, ela é muito mais confortável, né. Para você pegar a estrada, para fazer viagem a longa distância. Então, e aí eu voltei, cara. Em 2015, e o negócio foi acontecendo depois daquilo ali, né. Aí foi aquela início da conversa, do Motoclube, do... Foi bem legal. E aí, que moto você tem hoje? Ou quais motos você tem mais uma? Hoje eu tenho uma moto só. Tem uma Harley Davidson, uma 1.700 e poucos cilindradas. Que é a moto que eu uso para viajar, uso para fazer vídeo, uso para trabalhar. E estou feliz com essa moto aí, cara. Não sei se eu vou trocar. Desde quantos tem ela? Tem pouco tempo. Essa tem uns seis meses. Só tinha uma outra, né. Que era bem parecida com a que eu tenho hoje. Hoje é um pouco mais nova. Mas é uma moto fantástica hoje. Eu curto o estilo, curto a moto que eu tenho. Não sei se eu gostaria de trocar de moto. E a anterior que você tinha, quem te acompanhou nesse boom aí que o canal teve no início, né, cara? É verdade. A Viúva, né? A Viúva Negra foi a que acompanhou o boom do canal, com certeza. E aí você concilia, então. Você está conciliando, Daniel, o canal, a atividade de youtuber, no caso, né? Com a atividade de pesquisa na universidade. É isso aí, cara. Eu trabalho com pesquisa na universidade, né? A minha lei de pesquisa é o seguinte. A minha informação, como eu disse, é biologia, né? E eu fiz doutorado numa área que é chamada de entomologia. Entomologia é o estudo dos insetos, tá? Certo. Só que dentro dos insetos, quando você pensa em insetos, você está falando no grupo de organismos mais abundante do mundo. Quando você pensa em animais, 70% da biodiversidade de animais são insetos. Então, por isso que é muito complicado quando você tem devastação ambiental, quando você tem queimadas. Porque muitas vezes a gente fica preocupado com animais maiores, né? Você preocupa com o mamífero, muito com o mamífero, porque são animais grandes, que são mais visíveis e são mais usados como bandeiras ecológicas. Mas a biodiversidade pesada mesmo, ela está nos insetos, né? É a base da cadeia, né? E tem muito, a abundância é muito maior, né? Porque os ciclos reprodutivos são mais curtos, se produz mais indivíduos, né? Então, os insetos são um modelo de organismo que precisa de muito estudo em cima. Só que a minha área é exatamente o controle de mosquitos, né? Eu trabalho no controle do Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, né? E nós tivemos um momento muito ruim durante a pandemia aí, com os aumentos de dengue no estado, principalmente, né? Teve um boom muito grande, não só de casos de dengue, como também de infestação de mosquito, né? Não sei se vocês entendem isso aí, uma coisa é o vírus, outra coisa é o mosquito, né? Sim. E o mosquito, quando ele se infecta, ele passa o vírus pra pessoa, né? E aí que a pessoa fica doente, né? Porque o mosquito, ele é o transmissor do vírus, né? Ele é o transmissor do vírus, ele é um veículo do vírus, né? Ele é um veículo, ele é um veículo, né? E não necessariamente os mosquitos estão contaminados com o vírus, né? A grande maioria, na verdade, não está contaminada com o vírus. Porque se tivesse, né, com a quantidade que tem de mosquito, tá doido. É isso aí. Só que, quando você tem uma infestação de mosquito muito grande na cidade, e você tem uma pessoa contaminada com o vírus, se aumenta a possibilidade dessa pessoa contaminar essa população de mosquitos e passar o vírus mais adiante. Se você tem uma população de mosquitos menor, esse caminho fica mais complicado, né? Sim. Então, as pesquisas que eu faço hoje, hoje não, né? Desde o início, né? Desde a época que eu trabalhava de professor também. Porque assim, na academia não existe professor, né, cara? O professor, ele é pesquisador. Sim. Ele dá aula porque aula é uma parte do ofício, né? Mas o cara entra para a universidade, principalmente os doutores, eles entram para fazer pesquisa. Sim. E no meio da pesquisa você dá aula também. Mas dar aula não é a atividade principal. Não é de jeito nenhum. Né? Então, a minha pesquisa, na realidade, ela é nessa parte de controle desses mosquitos. A gente trabalha com vários métodos alternativos de controle de mosquitos, tá? Hoje a gente trabalha com, nós temos bactérias que matam as larvas desses mosquitos. Nós temos produtos naturais, como por exemplo, infusão de, até mesmo de, como é que chama aqui? A erva mate do chimarrão. Então, essas plantas, o pessoal tem pouca noção disso aí, mas a base de inseticida, de remédio, tudo é planta, né, cara? Sim. A planta é a base de tudo, praticamente, né? É uma parte forte da alimentação humana, mas também é uma base forte para você fazer inseticida, para você fazer remédio também, né, para o ser humano e tudo mais. Então, a gente tem toda essa linha de pesquisa ali, que estuda esses elementos naturais e como que você pode aplicar isso para controlar mosquito, né? Porque o problema do Brasil hoje é que o controle de mosquitos é totalmente negligenciado e a doença também é negligenciada, ou seja, não se tem um controle efetivo no Brasil de forma nenhuma, né? É bem deficiente, muito deficiente. É, até essa questão do Aedes aegypti, no caso, né? Inclusive, agora, existem vários municípios aqui da região que estão, são considerados infestados, né? Infestados, sim. Pela DIV, né? Pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. Então, e claro, tudo depende também muito da condição da temperatura, né? Da estação do ano, né? O verão é mais propício para o desenvolvimento deles. O Daniel diz aí que o país, ele se preocupa mais em fazer campanhas de conscientização para as pessoas do que o combate efetivo da dengue, né? Eu vou explicar isso aí, eu vou explicar isso aí. O que acontece, cara? O que você falou está super certo, tá? Os mosquitos, eles proliferam mais no verão porque é uma época que você tem mais chuva e você tem mais calor, né? Porque o ciclo do mosquito é assim, ó. O mosquito adulto é a fase que transmite doença para você, tá? E só a fêmea é que pica, porque ela precisa do sangue do mamífero para ela maturar os ovos dela ali, do ovário dela com os ovos, tá? Só que o mosquito tem a fase aquática, que é a fase de larva. Todas as larvas se desenvolvem na água. Então, no verão você tem chuva, tá? Você tem recipiente espalhado no ambiente e você tem uma temperatura alta. Quando você soma esses três fatores, você tem um desenvolvimento de mosquito mais rápido do que em outras estações. não quer dizer que ele desaparece totalmente no inverno. E se ele desaparecesse totalmente no inverno, chegar no outro verão você não está resolvido. Está aí extinto, no caso, né? Então, tem duas formas. Ou ele passa na condição de adulto, né? Onde ele movimenta pouco, porque está muito frio e tal, mas ele está ali dentro da casa, escondido num canto. Ou ele fica na condição de ovo. Ela bota o ovo e esse ovo fica ali sem eclodir até um ano. Quando chega o verão, o ovo eclode de novo. Então, ele atravessa os invernos. No verão, você tem que controlar tanto o adulto quanto a larva. Só que o que acontece? 90% da campanha de controle de mosquitos no Brasil, o pessoal recomenda que o próprio popular morador da casa, ele faça o recolhimento de todos aqueles vasilhames que estão perdidos no ambiente, etc. A orientação que a gente vê, né? A grosso modo, assim, é não deixar a água parada. Sim, exatamente. Só que é o seguinte, quando você parte para o nível de cidade, imagina quantos pátios de residência você tem. Imagina quantos lotes baldios você tem. É humanamente impossível alguém vistoriar aquilo ali. Então, o controle já começa um falho aí, entendeu? Quando você tem esse tipo de situação, você tem que entrar com o quê? Você tem que entrar com o produto químico, o produto biológico, o produto natural, para você conseguir eliminar aquela população de mosquitos. Só recolhendo potinho, você não vai fazer. Primeiro, porque as pessoas não fazem, não é uma prática comum. E mesmo que seja uma prática de educação ambiental, você não pode colocar toda essa responsabilidade nas costas da pessoa, entendeu? Isso pode ser usado como ferramenta. Então, o cara assim, você pode dizer para o cara assim, você deveria fazer isso aí, e eu conto com você, mas você não pode colocar o controle todo em cima disso aí. Então, como não é feita a parte de aplicação de inseticidas, como não é feita a parte de controle natural, isso não é feito, tá? O Estado não recomenda fazer isso aí. A única recomendação que vem do governo federal, porque assim, os estados funcionam, eles são paramentados pelo Ministério da Saúde, que pertence ao governo federal. Então, a recomendação é conscientização popular. Então, você tem um aumento, está falhando aí? Não. Você tem um aumento considerável no número de mosquitos por conta disso aí, porque o sistema de controle é deficiente. E não tem o que fazer em relação a isso aí. Só durante a pandemia, para vocês terem ideia, o nosso Estado, Santa Catarina, tá? Ele passou de 1.200 casos por ano para, tipo, 18 mil. De pessoas infectadas. De pessoas confirmadas, casos confirmados. Por ano, no Estado inteiro. Então, você imagina. Então, tem essa questão toda, né?